Olá, meus irmãos. Recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Olha, eu quero já ser direto aqui no que eu quero tratar nessa manhã com vocês. Especificamente com os fariseus que andam por aí no nosso canal. Como é que tem coragem? É a cara de pau. Cara de pau. Não vem nenhum testemunho, não ouvem a palavra, mas vem criticar e julgar e condenar. Porque eu uso um batom, porque eu arrumo meu cabelo. Ah, vai tomar vergonha na sua cara. Quem me conhece sabe que eu não sou de responder a esse tipo de gente. Mas vai ficar essa resposta aqui. Vai que porventura tem outros fariseus por aí misturado. Já sai do canal. Olha, vai lá pro canal de quem é fariseu igual a você. De quem é mentiroso, hipócrita igual a você. Ou então, quando você fizer um trabalho semelhante ao que nós estamos fazendo, ou melhor, vem aqui e critica que eu vou te ouvir e eu vou te respeitar. Agora, não vem aqui no canal criticar a minha e minhas filhas, não. Porque a gente usa uma maquiagem, ou porque a gente... Tudo que eu faço é decentemente. Eu não lhe devo satisfações da minha vida. Eu não estou aqui lhe dando satisfações da minha vida. Eu estou aqui deixando aqui um aviso. Você que é fariseu, você que é um fariseu, você... Não fica aqui no canal, não. Sabe por quê? Porque a gente igual a você matou Jesus. Foram pessoas exatamente iguais a você. Em Mateus capítulo 23, versículo 4, Jesus disse que os fariseus iguais a você, apertam tanto o caminho que nem eles vão passar e não deixam os outros passar. Você está achando que você, com esse cabelo comprido, para as pessoas verem que você é muito santa, ou com essa saindo no pé, nada contra. Se é assim que Deus te quer, use. Se Deus falou com você, faça o que Deus falou com você. Mas não coloque sobre regra de fé isso que Deus falou com você. Você não vê nas minhas redes sociais, eu mostrando perna, mostrando seio, mostrando... Você não vê nas minhas redes sociais, porque as redes sociais falam muito quem a gente é. E eu já vi aqui fariseu, mulherzinha, fariseu, criticando aqui o meu canal, criticando o nosso canal, criticando a nossa vida. Aí eu fui clicar no canal dessa pessoa. Estava ela lá dançando um forrozinho. Estava ela lá bebendo. Gente, que contradição. Que covardia. Que covardia quando isso acontece. Como é um ato covarde, viu? Você vir aqui no canal criticar a gente. Não ajuda. Não ora pelo ministério. Nós estamos salvando e libertando pessoas no nome de Jesus Cristo. Pessoas que você não quer nem passar perto. Que é fariseu. Você que é religioso. Você que é religiosa. Aqui na igreja onde nós estamos pastoreando, pode entrar gente de tatuagem, com pince na orelha, no umbigo, dentro do olho, aonde for. Aqui na nossa igreja que nós estamos pastoreando, dentro da minha casa, entra travesti, com peito, com roupas femininas. E eu os abraço e os amo. E faço o que Jesus faria. Que é cuidar deles. Que é falar a verdade. Que é cuidar deles também. Agora, o que você quer? O que você quer aqui no canal? Você não acrescenta em nada. Você não acrescenta nada para o reino de Deus. Você não faz nada relevante para o reino de Deus. Aí você vai vir aqui criticar. Criticaram porque dizem que eu... Ai, o cabelo... Meu cabelo está crescendo, gente. Olha que bênção. Eu tive um problema hormonal que eu quase fiquei careca. Quase fiquei sem cabelo nenhum. Eu estou orando, ungindo meu cabelo, pedindo para Jesus. Porque eu amo cabelo grande. Se ele não está lá na cintura, não é porque eu não quero. É o meu sonho, meu desejo. É porque eu tive um problema hormonal. Até isso eu tenho que falar para você, fariseu. Eu tive um problema hormonal que eu tive uma queda de cabelo muito séria, fariseu. Está respondida a sua pergunta? Então eu tive que cortar o meu cabelo. Eu tive que fazer isso. Estou tomando vitaminas, estou orando, estou fazendo a minha parte. Para de criticar o que você não sabe. As minhas filhas estão dentro da igreja, na casa do Senhor, no altar de Deus louvando a Deus. Porque Deus resgatou minhas filhas. Eu paguei. Quem pagou um preço de oração pelas minhas filhas foi eu. Não foi você não, fariseu. Não foi você não. Que pagou um preço de oração pelas minhas filhas. Foi eu e meu marido. Aqui, dentro desse quarto. Orando nas madrugadas pelas minhas filhas. Não foi você. Para de criticar. Mãezinha, olha, você que tem o seu filho, que está travestido, com vértices femininas, está nas drogas. Tem um monte de fariseu mandando você parar de orar por ele. Deixa quebrar a cara. Deixa não sei o que. Para com isso. Continue orando pelos seus filhos e não dê ouvido a fariseus. Porque foram eles. A Bíblia diz que Jesus lá em Mateus capítulo 23, versículo 4, eles apertam o caminho que nem eles vão passar. Vocês também não vão passar. Vocês não vão entrar. Vocês acham que as pessoas que vocês estão apertando tanto para que vocês tenham uma aparência de piedosos, uma aparência de santos, achando que você vai passar por... Ai, glória, eu sou... É igual o fariseu publicando. Você já leu a passagem? Está lá, né? O fariseu. Aqui, ainda bem que eu sou como esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo. Eu sou o quê? Arrotando santidade e publicando o Senhor. Miserável homem que sou. Jesus disse, qual que sou justificado? Com certeza. Com certeza foi aquele homem que sumilhou na presença de Deus. Para com isso. Para com isso. Maquiagem, a gente tira ela com água. Batom, limpa. Um demaquilante, né? Glória a Deus. Porque hoje a gente pode até usar um demaquilante. Deus é fiel. Maquiagem, tira com água, com demaquilante. Lava o rosto, tira com sabão agora. Pecado, pecado, pecado. Só tira com arrependimento e com o sangue de Jesus. Para de vir aqui no canal criticar. Para, porque eu vou te bloquear. E olha, gente igual você, é erva daninha, é joio no meio do trigo. Não faz nada em prol da obra de Deus. Você não sabe as madrugadas que nós passamos nas ruas, nos prostíbulos, nas avenidas, nas esquinas. Evangelizando enquanto você, fariseu. Lá na sua cama, na sua casa, julgando e condenando as pessoas que vai para o céu ou para o inferno. Nós, o nosso papel aqui não é julgar. O nosso papel aqui é mostrar a verdade. E as pessoas às vezes tem isso como julgamento. Mas é mostrar a verdade. É pregar o evangelho. Nós não temos mais tempo de ficar com essa máscara de farisaica, com a aparência de piedoso, sendo que é uma cobra peçonheta por dentro. É uma cobra venenosa por dentro. Caifás, anais, fariseu. Então vamos parar com isso. Em nome de Jesus. Eu estou irritada, mas eu não estou pecando. Irei, mas não pequei. Até que eu fiquei irada, mas eu não estou pecando. Eu estou aqui falando para você entender de uma vez por todas. Se você não gosta do conteúdo, se você não gosta das libertações, se você não gosta de ver o agir de Deus libertando pessoas que estão na sarjeta, morrendo de AIDS, morrendo no crack, morrendo nas drogas. Deus está fazendo uma obra linda através da nossa vida. Você deveria glorificar a Deus. Não vir aqui com seus dedinhos nervosos e venenosos e escrever coisas que não convêm. Nós temos a coragem de falar. É diferente. Você é um covarde, você é um fariseu covarde que só fala pelas costas. A diferença do nosso ministério, a diferença do nosso caráter é que nós falamos na cara. Olha, principalmente meu marido, eu já sou mais reservada, mas a ousadia dele, a sinceridade é a marca maior que meu esposo tem para a honra e glória do Senhor. Então, para com isso. Para de vir aqui criticar, para de vir aqui reclamar. Se você não gosta, não assista. Você não é obrigado. Nós estamos aqui para denunciar o pecado, sim. Nós estamos aqui para falar, sim. E se não lhe agrada, então vai reclamar com Deus. Agora, quer coma pouco, quer coma muito do que está sendo aqui o alimento que nós estamos fornecendo para vocês, para você que é fariseu, vai reclamar com Deus. Você é homem de Deus mesmo? Você é mulher de Deus mesmo? Porque eu já falei isso aqui em outro vídeo. Olha, eu particularmente não uso calça na igreja. Eu não uso calça. Por quê? Porque eu não me sinto bem, mas eu não posso pegar aquilo que Deus falou comigo e colocar como regra de fé. Se Deus falou para você, não use. Não usa. Se Deus falou para você, não corte. Não corta. Se Deus colocou para você algo, faça o que Ele mandou, o que Ele determinou, mas não coloque como regra de fé para as pessoas. Pare com isso. Para com isso. Toma um pouco de vergonha na sua cara. Em nome de Jesus. E para. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Porque essa irmãzinha aqui, ó, que você está criticando, essa irmãzinha aqui que você está se levantando e falando contra mim, contra as minhas filhas, criticando, né, a nossa aparência, essas irmãzinhas aqui saíram da onde você nem imagina. Eu sei da onde eu vim. Eu não vou parar por causa de você. Eu não vou parar por causa de escândalo, por causa que, gente, eu não vou parar por causa disso. Eu vou parar no dia que Jesus falar, para, aí eu vou parar. No dia que Deus mandar eu parar, eu paro. Mas enquanto ele estiver comigo, enquanto ele estiver conosco, nós vamos continuar. E não vai ser as suas críticas maldosas que vai nos parar. Então, tá certo? Aperta tanto o caminho que nem você vai passar. Fariseu. Fariseu. Tá? Se não gostou, coma pouco. E se não gostou de jeito nenhum, vai e pega uma escadinha e vai reclamar com Deus. E deixa. Deixa. Sabe? Não é que deixa. Quem é você para impedir? Mas, sabe? Esquece. Deus está no controle. Você entendeu? Se eu estou pecando em usar uma maquiagem, se eu estou pecando, as minhas filhas estão em pecado, pode ter certeza que eu tenho intimidade com Deus e Ele vai falar comigo. Aí no dia que Ele falar, eu vou parar. Com certeza. Mas não vai ser você me apontando, criticando. Fariseu. Que vai fazer alguma diferença na minha vida. Tá bom? Vai reclamar com Deus. Vai. Pega uma escadinha, sobe lá e reclama com Ele. E nós estamos continuando fazendo a obra de Deus. Tem três travestis que a gente precisa. O primeiro deles é o Rafael. A gente precisa retirar as próteses dele. Vai colocar o teu joelho no chão e orar por ele. E orar por esse ministério. Ao invés de ficar impressa na sua boca pra Satanás. Ok? Fica dado o recado aí.